O que vocês tivessem, tu pega um cara como o Alan Pulse, por exemplo, que é um escritor medíocre, é um escritor medíocre, cheio de lugares comuns, é um imbecil, né, tu vê o texto dele assim, é um texto um imbecil. Quer dizer, esse cara acha que o Cortázar é um leitor, é um escritor para adolescente? Que não, é pouca coisa também ser escritor para adolescente. Não, mesmo que fosse só um autor para adolescente, né. Mas não é o caso do Cortázar. Não é o caso, não é o caso. O cara, ele não aprendeu nem o, ele não alcançou nem o nível técnico do Cortázar. Como é que ele tem peito de dizer um troço desse cara? Um outro autor. O Borges. O Borges, sim. O Borges. E no Brasil eu tive uma influência muito grande do Mário Quintana, da Clarice Lispector, dos contos, Don Trevisan, Luiz Fernando Veríssimo, Ivan Alessa. Em geral, os caras mais ligados ao humor, o Campos de Carvalho, eu li muito, é um cara que eu gosto muito. Em geral, mais esses caras ligados ao humor. E os Cervantes que tu acabaste traduzindo e está traduzindo agora? É, estou traduzindo as novelas exemplares agora. Traduzir isso o Quixote. Ele era um autor da tua predileção? Pois sabe que eu tentei ler o Quixote quando tinha 17 anos de idade, sem saber uma palavra de espanhol. Porque eu tinha ouvido falar que era um clássico, né. E eu achava interessante a ideia do Cavaleiro e tal. E que era um grande livro de humor. E como eu tinha, gostava de humor, tinha intenção de fazer humor e tal, eu tentei ler. E não entendi nada, né. É um espanhol muito difícil, é um espanhol extremamente complicado. Aí tu resolveu essa questão 30 anos depois. Não, é, depois eu tentei ler as traduções brasileiras que foram saindo, sabe, e nunca consegui me acertar, sempre achava o livro muito chato. Eu conheço várias pessoas que compraram o livro e não conseguiram ler, acharam muito chato aquilo tudo, então. E eu ficava, eu lia aquilo e falava, mas isso aqui não pode ser Cervantes. O tradutor deve ter flambado com o cara, né. E dava certo, porque depois eu, quando o meu espanhol foi suficiente para entender o original, eu comecei a comparar com as traduções e vi que realmente os caras massacraram ele aqui. Na parte do muro, então, nem se fala. Os caras acabaram com as piadas. O Borges dizia que o melhor Cervantes era a tradução em francês. Ele não conheceu o Hernandes. Não, eu não sei, eu não vi isso dele. Porque o Borges, a primeira versão do short, ele leu em inglês. Muitos anos depois é que ele leu em espanhol. Eu li uma entrevista dele que ele gostava mais da tradução em francês. A Inglaterra tem vinte e poucas traduções do short. Eu cheguei a usar a tradução da Penguin como tiratema em algumas frases, assim, quando ela fizeram uma... Mas eu gostei muito de Cervantes. Eu gostei muito da tradução, a que eu li, eu gostei. Qual foi a que tu leu? Não me lembro. Mas leremos a sua também. Leremos a sua. Mas eu gostei. Tio grande que a mim é engraçado. E a segunda... A segunda parte eu acho melhor que a primeira. A segunda parte eu acho especial. Embora as grandes cenas sejam da primeira. Mas eu acho a criatividade da segunda parte, que é o livro dentro do livro. Mas o Cervantes tem uma coisa que eu acho excelente e que o Cortázar até notava isso, que é a total falta de solenidade. E isso na literatura, para mim, é... Deixa eu ver o Marcelo. Marcelo, fazer literatura é mais difícil do que estudar literatura? Literatura e jornalismo. Fazer literatura e jornalismo é mais difícil do que estudar e compreender literatura e jornalismo? O que você está fazendo nesse momento? Pois é, deveria ser, né? Fazer literatura deveria ser mais difícil do que estudar literatura. As pessoas acham que não é verdade, elas vão fazer literatura sem nunca ter lido, às vezes, um don't shot. Que deveria ser pré-requisito para se escrever ficção. Mas eu estava lembrando o contato do Cortázar, também do Ítalo Calvino. E são dois autores que eu tive contato no mestrado, enfim, de uma forma mais profunda. E dali fui conhecer a literatura da web. E hoje, então, eu tenho trabalhado muito sobre de que forma, daqui a 100 anos, digamos que não haja mais papel, que não haja mais livro impresso, será que nós não teremos mais também a literatura e nós não teremos mais jornalismo? E aí meu doutorado foi sobre isso, a literatura e novas tecnologias. Onde, então, entre outras coisas, se trago a ideia de que a literatura, ela é a arte, a literatura não é o livro impresso. Ou seja, ela não mudará. Ela mudará, ela mudará. Sim, mas não pelo suporte. Isso, ela vai estar no tablet, ou no computador, ou no que for inventado naquela época, né? Nos ambientes digitais. E o Arraioela é uma linguagem que ficaria extremamente adequada ao ambiente digital, dos hiperlinks, textos curtos. O Ítalo Calvino tem também estados invisíveis e outros textos que se permitem essa brincadeira com a estética do meio digital. O que não se pode fazer hoje é dizer que o livro digital não tem futuro, porque é ruim de ler Machado de Assis ou Cervantes no ambiente digital. Só que Machado de Assis e Cervantes não foram escritos para o ambiente digital, foram escritos para o papel. O que precisa é haver uma geração nova que produza ficção pensando no ambiente digital, usando as potencialidades do ambiente digital. O que nós temos hoje é livro digitalizado. Aos pouquinhos vão surgindo os primeiros livros digitais. Então esse é o hoje o trabalho. Isso não é literatura digital. A Machado de Assis não é literatura digital. Não, eu digo, mas não vai se confundir, não vamos se transformar em jogos? Existe um estudo muito profundo sobre isso também, é pauta para mais dois, três programas. Já estamos com três pautas. Já temos com três pautas. Eu tenho o site www.literaturadigital.com.br. Existem experiências que se aproximam muito da arte, que não há a palavra. Existem experiências que se aproximam dos jogos, mas é possível fazer projetos de literatura em que haja narratividade, começo, meio e fim, verossimilhanças, características da literatura em ambientes digitais, aproveitando o hipermídia, aproveitando a interatividade em alguns momentos. Existem experiências em relação a isso no Brasil, Estados Unidos, Europa, mas nós estamos muito no começo, né? O Don Quixote, que pode se considerar o primeiro romance da literatura, é de 1605. Para existir o gênero romance, precisou existir a imprensa, em 1465. 150 anos demorou para o gênero romance surgir depois da invenção da imprensa. A internet é de 94, internet comercial no Brasil. Então, talvez não seja a nossa geração que veja os objetos digitais de literatura feitos para a web. É um processo em continuidade. Por isso que eu fico com medo de dizer que a literatura da web ou o jornalismo da web hoje é ruim, porque eles são bebês, eles estão engatinhando, eles precisam... Mas eles não estão apontando na provocação. Claro, com certeza. Ou seja, quando o resultado mais sintético da web, são 140 caracteres para escrever, isso não vai contra a ideia da escrita, ou seja, não nega a ideia da escrita? Não, existe o Twitter, existe uma ideia do micro-conto, dos poucos caracteres. Agora, existem outros milhares de escritores publicando textos longos e até romances através da web. Então, a web não obriga 140 caracteres. E esses caras já estão usando esse suporte na linguagem? É isso que eu... É, essa que é o desafio. O desafio é não só colocar um texto que foi feito para livro impresso e não foi impresso por questões de custo na internet. Isso é literatura digitalizada. É como filmar uma peça de teatro e dizer que isso é cinema. Isso não é cinema, é teatro filmado. O desafio da nossa geração é transformar a literatura na linguagem web. E essa linguagem web vai substituir o livro? Não teremos livro impresso no futuro? Não, eu acho que... Eu concordo, assim, da literatura digitalizada, que não é a literatura. Até outro dia eu estava dizendo que para escrever para o tablet, a pessoa tem que escrever completamente diferente, para uma pessoa completamente diferente, uma pessoa que não consegue ler, assim, não tem abstração para ler, porque se eu leio um romance, tudo aquilo vai estar na minha cabeça. No momento que eu tenho que apertar a coisa, ver um filmezinho, ouvir uma musiquinha, não sei o que lá, é outra coisa, para outro público, né? Claro que vai ter, que deve ser feito, né? Agora, eu não sei se o livro, assim como está, porque o papel, por exemplo, o papel é lixo reciclado. Isso é uma... Ah, estão derrubando floresta. Amanhã depois não vai ter floresta. Não precisa derrubar nenhuma floresta. Eu não acho que o livro vai acabar. O livro impresso? Não, não acho que o livro vai acabar. Eu acho que o livro impresso de ficção vai coexistir com gêneros digitais de literatura. Por 100, por 500 ou por mil anos, não se sabe. Então, não, não acho que o livro impresso vai acabar. Eu acho que vai haver o novo gênero de literatura. Não, acho reducionismo dizer que o livro para iPad é um livro que a pessoa abre filmezinho. Existem projetos para iPad de aplicativos de literatura que é muito mais do que isso, em que existe uma... A ilustração, por exemplo, que na literatura infantil tomou conta. Hoje o livro infantil até tem texto, né? É um livro ilustrado, é um livro com cheiro, com toque. Existem experiências de trabalhos com ilustração, animado, que complementam o texto, potencializam o texto, mas não substituem... Mas tira a imaginação de quem está lendo. Não necessariamente. Não é a foto do rosto do personagem. Por vezes ele potencializa sem substituir. É que tem que se ver... É o Harry Potter, assim. Exemplos e exemplos, é. Existem muita produção ruim, como existe também livro ruim, existe... Mas agora na literatura infantil, que é um negócio da minha área, o que você vê, principalmente, são péssimas histórias com ilustrações deslumbrantes, com volumes deslumbrantes, com que você abre e salta uma imagem de dentro. Mas isso não é só literatura, jornalismo é isso. Jornalismo ficou... Quer dizer, é muito efeito especial. É aquilo que dizia o Isaac Simove, ele dizia que não adianta você botar um bom molho, falando dos efeitos especiais, botar um bom molho em cima de um bife duro. Mas não é culpa do bife, é culpa do molho e culpa do cara que vai pegar o bife. Não, é culpa de quem fez o bife. É claro. Quer dizer, eu ainda confio no poder da palavra com o poder de uma boa história. Se a história é boa, você ganha esse leitor. Se ela não é uma história boa, não adianta saltar os bonequinhos de dentro, não adianta a professora contar com um fantoche ou com imagens na parede, ninguém vai se interessar. A história não se sustenta. A história não se sustenta, não vai ganhar ninguém. O perfume, por exemplo, o romance, o perfume. O romance, o perfume, não dá para comparar com o filme, é muito melhor que o filme. Tu sente muito mais os cheiros e coisas no romance do que no filme, que tem imagem, tem tudo. Muito relativo. Mas existem vários maus livros que deram grandes filmes. Eu acho que o Cidade de Deus é um ótimo filme e não necessariamente um livro. O romance é um lixo, eu não consegui ler aquilo. Eu consegui ler aquilo. O filme é fantástico. O Cidade de Deus, o Paulo Lins, o romance, e o filme do Meirelles, o filme é impossível. O Poderoso Chefão é um que eu acho o filme muito melhor que o livro. É que o Doutor Givago é muito melhor. O Chefão talvez seja mais jornalista, seja mais jornalismo o romance do que... Ele fez uma pesquisa lá e tal. Só que ele fez uma coisa que, em geral, o jornalismo não faz, que é criar algumas figuras, alguns personagens que... Mas tem um desafio, nós estamos chegando ao final do programa, mas o que a gente puder... É que, na verdade, é o seguinte, a literatura pressupõe a ler. Ler pressupõe esforço de decodificação e de memorização. Quando eu substituo esse esforço de ler por ver, e tu falava nisso, Marcelo, no início... Ver é mais fácil. Ver é mais fácil e nos leva para um tipo de compreensão completamente diferente da memorização e da decodificação que a literatura faz. Quando eu atendo o ver, eu não condeno, de alguma maneira, o ler, ou seja, não é o papel que vai condenar a literatura, é não termos pessoas dispostas a ler. Eu digo que o fim do livro não vai ser de acordo com a tecnologia, e sim com o desprestígio que a leitura tem na sociedade de hoje. Quando as pessoas acham que podem assistir um tutorial de vídeo de 30 minutos sobre um assunto e vão aprender aquele assunto, elas estão abrindo mão da leitura. Então, realmente, a leitura é fundamental. Só que a leitura também não é mais o livro de 300 páginas, só com letrinhas pretas e páginas brancas. A leitura já pressupõe algumas linguagens diferentes, até a questão visual. E isso a diagramação nos jornais impressos nos ensina muito bem. Mas eu concordo que nós não podemos imaginar que o tablet, através de vídeos de som, vai substituir a leitura. Aí é abrir mão da leitura, que é uma conquista da humanidade, enfim, não vem o... Agora tem um outro negócio, sobre as coisas digitais. Há uns meses atrás, houve uma explosão solar lá, então... Que não atingiu a Terra, porque a Terra não estava no caminho naquela hora. Se ela estivesse... Apagada tudo. Por dois anos, nós não teríamos computadores, todos os meus arquivos, tudo e tudo, estavam tudo lá, sem que eu pudesse mexer neles. Existe tecnologia militar para apagar arquivos digitais. Não é usar, mas está lá, os caras têm. Quer dizer, o... A conservação do digital... Como é que é a conservação desse negócio? Ele é muito frágil. O papel é frágil. Mas se der uma explosão lá, solar e nós estivermos no caminho, o que estiver em papel vai permanecer. Não precisa muito. Se quebrar a Amazon, os livros todos que estão em Kindles, como é que eles ficam? Sim, como é que fica? Bem, nós estamos produzindo já aqui a quarta pauta para um programa que vem. Infelizmente, o tempo acaba. O Mídia e Debate de hoje fica por aqui. Eu gostaria de agradecer a presença do jornalista e escritor Marcelo Spaulding, do jornalista e escritor Tibério Vargas e do escritor e tradutor Hernani Só. Muito obrigado e até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri